Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los, cumprimentar a população que acompanha esta sessão. Nós estamos tendo notícias cada vez mais tristes e preocupantes com relação à pandemia. E o nosso Estado também está sendo alertado, inclusive pelas autoridades de saúde do nosso Estado, pela própria Secretaria do Estado da Saúde e pelo comitê que foi organizado para combater a pandemia. E no oeste do Paraná, em Cascavel, a região toda ali, está um aumento preocupante do número de infectados e também houve um aumento no número de mortes. No dia de ontem, a Secretaria de Saúde, ela divulgou que na última semana, nós tivemos um aumento de 60% do número de infectados pelo Covid-19 no Paraná. Esse aumento também se verifica em outros estados. E tem estados que o aumento, ele é maior do que 60%. E aí, Cascavel, os médicos que compõem o comitê de combate ao coronavírus, fizeram uma nota no domingo, dia 31, que foi, então, tornada pública para toda a população, fazendo um pedido às autoridades e também às autoridades civis também, a todos que possam contribuir para reduzir o contágio. Nós, no Brasil, já estamos no segundo lugar no mundo com o maior número de infectados. Já estamos como o quarto país com o maior número de mortes. E a tendência é aumentar nos próximos dias. E a gente pode ter um colapso geral no sistema de saúde do Brasil. E aí, cada município, cada estado, precisa tomar mais providências do que já foi tomada. Porque a Organização Mundial de Saúde, no dia de ontem, alertou que o Brasil vai se tornar um país com um número muito grande de infectados e de vítimas fatais. Então, nós, nesse sentido, protocolamos hoje um requerimento, com assinatura de vários deputados, para que a nota feita pelos médicos de Cascavel seja, então, recepcionada pela Assembleia Legislativa e que ela nos ajude também a nos somarmos aí aos demais poderes, como o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim, a sociedade civil organizada, no combate a esta pandemia. Porque podemos nos transformar nos próximos dias, também, em regiões, como Cascavel, os médicos apontam, pode-se transformar numa região de muitas vítimas. Igual já aconteceu, por exemplo, em Manaus. Ilustre deputado, professor Lemos, 30 segundos para concluir. Para concluir, seu presidente. Então, queria compartilhar isso com vossas excelências, compartilhar isso com quem está acompanhando esse debate, essa preocupação que ela vem desta equipe de cinco médicos de Cascavel, que estão lá no combate, no fronte, combatendo e guerreando contra esse vírus que é letal. Então, esse alerta que possa...